A Conversa Com é um projeto que a Biblioteca Municipal de Ancião iniciou em 2013. O objetivo é promover conversas informais e um contacto terra-a-terra entre autores do Conselho, sendo naturais de Ancião ou tendo adotado esta região para viver, e a comunidade. A primeira sessão deste ano aconteceu no passado dia 29 de janeiro e a conversa foi entre o poeta António M. R. Martins, que, não tendo nascido por cá, é aqui que reside há cerca de 4 anos, e utentes da Santa Casa da Misericórdia de Alvores, quer do lar, quer do centro de atividades ocupacionais. O primeiro poema, talvez, dos meus 12 anos, 10, 11, mas, pá, tinha para a gaveta, como se costuma dizer. Depois, mais tarde, quando casei, tinha muita coisa escrita, querida e fora. Hoje tenho pena de ter feito isso, porque muitas delas podiam ser adaptadas ou re-adaptadas. E voltei novamente a escrever, porque quando me encontrei nesta coisa dos computadores e da net, comecei a publicar num site, e então aqui ele começou a viciar. E eu voltei até, embora fosse escrevendo nesses anos todos aqui e agora, comecei a escrever todos os dias. E a minha vida tem sido isto. Tenho 5 livros editados, está agora na fase de lançamento de um sexto. Para mim, eu gosto não só de escrever, gosto muito de ler, gosto muito de ler dos outros autores. Rosas finas de um jardim, que outrora já colindrou. Muitas vezes, se esperasse por mim, naquele lugar também deu. Por lá, cresceram lindas rosas e outras flores de primeiro. Nos teus olhos vi o mar, em rasgar com o doação, Onde o mito foi naufragado em navios de imensidade. Nos teus olhos vi o mar, oceano da profundeza, Onde nada pode igualar o divino da tua beleza. Foi uma tarde de partilha, com muitos poemas à mistura e algumas declamações. Momentos de convívio que irão repetir-se já este mês e novamente em março. Pratos Miguel e Irene Valente serão os próximos autores convidados. Possuís a janela da descoberta e a porta do bom acolhimento, Perante um meditar sempre alerta a cada sonoridade do vento. Tens vinho e pão no teu recheio, sorrisos e verdades na despensa, E de lá, nas aves, se ouve o seu reino. O mundo se torna tão intensa que a ter regresso quando vaguei. Estamos em silêncio e estamos todos a falar. O olhar, o olhar também fala muito. O amor será, o amor é existência. Se não houver amor, a maior parte não é existente. Não podemos acolhem. O amor será, o amor é existência.